É a gatinha Conta a gatinha, né gatinha? É uma gatinha aí também Olha! Ele girou para o chão Saiu debaixo do carro Ela tomou susto, ela Gatinha! Gatinha! Chama ele, o senhor! Vem cá, gatinha! Vem cá! Vem cá, gatinha! Vem cá, gatinha, vem cá! Vem cá, gatinha! Vem cá, gatinha! Vem cá, gatinha! Vamos, gatinha! Vem cá, gatinha! Vem cá, gatinha! Vamos embora!